Ele marca o lançamento do livro A História da Tatuagem no Brasil, pela editora Veneta. Na verdade, esse livro tem dois ineditismos muito importantes. Primeiro, ele, pela primeira vez, a academia trata esse assunto da tatuagem com uma amplitude, uma seriedade, um rigor que não existiu ainda no mercado editorial. E, segundo, porque a Silvana fez um livro delicioso de ler e que tem um ponto de vista inédito também, que é mostrar quem eram esses personagens urbanos do Brasil do século XIX até a década de 60. Então, é bastante ousado e cheio de personagens e achados que ela vai poder contar para nós. A Silvana é doutora em História Social da Cultura, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É autora da tese A Galera Heterogênea, Naturalidade, Trajetória e Cultura dos Mainheiros e Recrutas da Armada Nacional e Imperial do Brasil. É lá que tem um capítulo já dedicado à tatuagem. Silvana também transita por temas muito brasileiros, como a história indígena, da escravidão, iconografia brasileira, história da prostituição, da Umbanda, história dos rios. E a própria Silvana me disse, quando a gente se encontrou, que a história dela termina justamente quando começa a história do Elcio Cespede, que é o famoso tatuador polaco, quer dizer, são 36 anos de atividade, o polaco foi o primeiro a se estabelecer no centro de São Paulo, ele fazia joias artesanais, fez sua primeira tatu com o alemão, para quem é do mundo dos tatuadores, o alemão era do estúdio do Estopa, que também mereceu uma tese acadêmica. Depois ele foi para Santa Catarina e encontrou um marinheiro que viajava o mundo e trocou tinta por máquina de tatuar. Ele vai poder falar depois sobre isso. É um historiador espontâneo, pois ele fundou o Museu Tatu Brasil em 2004. Tem coisas incríveis no museu que está na 24 de maio. Então a gente podia começar com uma pergunta justamente a partir desse elemento comum que eu vi na biografia do polaco e da Silvana, que é o marinheiro. Então o que é que um marinheiro fez na sua vida e pelo mundo? E depois o polaco pode falar disso também. Boa noite, obrigada, Leuza. Obrigada a todos vocês pela presença. Meu pai está aqui, estou feliz que ele veio. Então, o que tem o marinheiro a ver com isso? Tem tudo. Eu escrevo sobre tatuagem porque eu escrevi sobre marinheiro. Eu fiz uma tese sobre marinheiro, tinha uma pequena sessão na tese, e eu descobri os primeiros registros, que até hoje eu acho que são, pelo menos, de marinheiro no Brasil, foi num navio de 1833. E foi um navio que depois foi para a cabanagem no Pará. E tinha muita gente tatuada nesse navio. Aí eu fiquei intrigada. Eu conhecia também um outro arquivo aqui de São Paulo e tal. E aí, quando eu terminei a tese, eu lembrei disso, eu falei, vou fazer uma história da tatuagem, porque, quando eu fui pesquisar, tinha muito pouca coisa. E, pesquisando essa história, quando eu fiz um projeto para a Biblioteca Nacional, ganhei uma bolsa, e eu confirmei que a gente, na história, nada tem uma origem, mas são os marinheiros que difundiram muita coisa no mundo. Eles não inventam a tatuagem, mas eles difundem as coisas. Eles difundem gírias, eles fazem... Era a internet. Antes, o que fazia esse papel da internet eram os marinheiros. E a gente não tinha imagens dessas tatuagens. Aí, o Museu Penitenciário Paulista, que é um museu que vocês vão ver muitas fotos, que vão rodar daqui a pouco, que tem um acervo de 2.600 tatuagens. Eu comecei a pesquisar esse acervo, que é da década de 20 e 30, e eu achei dezenas de marinheiros. Então, vocês vão ver, quando começar as imagens a rodar, essas tatuagens de marinheiros que, de fato, são muito diferentes das outras tatuagens. Porque marinheiros, assim, quem for ler o livro, assim, fulano fez a tatuagem em um bar em Riga, na Letônia. Cicrano, brasileiro, se tatuou em Nova Iorque. O italiano se tatuou na Holanda. Aí, quando você vê, você tem esse circuito internacional de cultura, de marinheiro levando uma coisa de um lugar para o outro. E eu acho que no Brasil foi a mesma coisa. É nos portos que a tatuagem vai começar a invadir a cidade. Essa tatuagem que a gente pode chamar, por enquanto, de ocidental. O seu mapa você não quer mostrar? O mapa eu queria falar um pouquinho. Eu fiz esse mapa para hoje, que eu botei no mapa de onde vêm os tatuados do livro ou aonde eles se tatuaram. Então, como eu trabalhei muita coisa no Sudeste, tem mais gente do Sudeste do Brasil, mas vocês veem que tem pontos espalhados pelo Brasil todo, inclusive na Amazônia, no Mato Grosso, que são os indígenas que ainda se tatuam no Brasil. Eu, infelizmente, não pude fazer esse capítulo. Mas eu fiz um capítulo dos africanos que vieram escravizados e eu marquei os lugares de onde eles vêm no mapa. E esses naviozinhos que eu pus é justamente para falar que muitos marinheiros se tatuam dentro do navio. Então, é um lugar de tatuagem, é um navio também. E também ali veio muita gente da Europa tatuada e tal, e do Oriente Médio. Inclusive do Sírio e do que hoje é o Sírio e o Líbano. E também, eu não botei no mapa, a Karina está aqui, as imigrantes do Kinawanas também tinham tatuagens e vieram para o Brasil. Elas, desculpa, Karina, eu tive que cortar o Japão do mapa aqui, mas também estava contemplado. Antes do Polaco responder à pergunta, acho que pode pôr a próxima imagem, que é uma imagem do Museu da Tatuagem que ele criou e que é aqui na 24 de maio e que todo mundo pode visitar, e que é fantástico, ele tem coisas... Ah, é anterior. Não, é anterior. Não, não, é o BMA. Depois a gente põe, o Polaco pode falar, depois eu ponho uma imagem do... É o BMA, o PowerPoint. Primeiramente, muito obrigado, Silvana, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, para a gente bater esse papo aí. Então, Polaco, explica melhor como é que você troca tinta, quer dizer, você já fazia tinta, o Polaco começa nos anos 80, é isso mesmo, a tatuar. Na verdade, as experiências foram três anos antes, onde o acesso a esse equipamento não existia. As tintas, eu não confeccionava essas tintas, essas tintas vieram através de um amigo do meu irmão, que trouxe dos Estados Unidos, e, com ela, sim, eu consegui, que eu já estava fazendo uma pesquisa onde tinha as máquinas, sabia, em Itajaí. Havia um marinheiro que confeccionava essas máquinas. Em Itajaí? Em Itajaí. Onde eu acabei tendo o meu início mesmo foi em Santa Catarina, em Balneário de Camboriú. E ele, como vivia ao lado ali, eu estava tudo programado para a gente poder fazer um evento lá, que durava trinta dias na praia. E, após isso, nós viemos nos encontrar para a gente poder fazer essa troca. Ele precisava de uns pigmentos, que eu tinha cinco cores, e fui buscar as máquinas, que era a ideia já fixa de querer começar a fazer esse trabalho. A minha primeira tatuagem, o alemão, nós conhecemos no centro de São Paulo, na Praça da República. O alemão fazia um trabalho com armas, ele era armeiro oficial mesmo da Polícia Civil. Então, ele tinha que se estabilizar ali ao redor da corporação para ele poder dar essas manutenções para as armas. E, nas horas vagas, era tatuador, motoqueiro, tinha um motoclube, inclusive um dos maiores hoje no Brasil, e até fora do Brasil. E, através disso, nós nos conhecemos aonde eu já estava fazendo alguns trabalhos manuais, e aí eu fiz a minha primeira tatua. É em busca disso que eu fui trabalhando para ter esses equipamentos. Acabei tendo eles depois de três anos, que era uma que você não conseguia ter esses equipamentos na época, outra que não tinha fácil acesso, não tinha um mentor, não tínhamos professor. Então, tivemos que... É autodidato. O alemão foi um dos tatuadores que também, através de outros tatuadores do Luke, Marco Leone, que acabou também desenvolvendo essa técnica. Vamos lá. Silvana, só um minutinho. Esse é o Museu da Tatuagem do Polaco aqui na Praça da República. Agora pode rodar. Eu queria que a Silvana contasse um pouco para a gente quem são esses personagens. O livro tem uma divisão importante. A tatuagem sempre foi do povo, da camada mais baixa. No Brasil também. Era um assunto marginal, como eu disse no início. Poucas teses acadêmicas, pouca dedicação a um assunto marginal. Então, eu queria saber, você trata de uma forma muito bonita esses personagens que são prostitutas, trabalhadores, os próprios marinheiros. Eu queria que você falasse dessa opção, desse ponto de vista. Vocês vão ver nas imagens. Eu pus as imagens na sequência do livro, que eu vou apresentando assim. O polaco falou que o alemão, que foi aluno do Tatu Luke, que era um marinheiro, era soldado. Então, vocês veem que essa passagem desse período que eu trabalho para o período que tudo que aconteceu depois, a partir do fim da década de 1970, tem a ver com esse passado anterior. Quer dizer, ele não era nem soldado, nem marinheiro, mas foi um soldado que fez a primeira tatuagem nele e foi um marinheiro que ensinou para o soldado. E foi o outro marinheiro que fazia a máquina lá em Itajaí. Então, isso confirma um pouco do que eu fui achando e que está passando aí. Essas imagens que estão passando agora são de tatuados marinheiros. E vocês vão perceber que elas são diferentes das demais, porque esses marinheiros estão se tatuando pelo mundo inteiro, em todos os portos. E depois eles vão tatuar nos portos também. Enfim, os soldados, que é o capítulo seguinte, também é uma tradição já centenária de se tatuar nos quartéis. E, conforme isso vai se difundindo, o outro capítulo é sobre esses trabalhadores, quer dizer, não são só marinheiros e soldados, mas você vai achar pedreiros, cabeleireiros, barbeiros se tatuando. Mas quem tatua eles? Ou eles se autotatuam, ou eles vão no porto se tatuar, ou os imigrantes que estão chegando nesse período. A sorte desse arquivo é que ele foi criado exatamente quando a gente está no auge do final da grande imigração, que é a década de 20. Então, São Paulo tem gente do mundo inteiro. Por exemplo, tem sírios e libaneses. Eu sou descendente, eu nem sabia que eles se tatuavam. E aí vocês vão ver vários sírios e libaneses tatuados. Eles não só se tatuavam, como eram tatuadores no Brasil. Então, nesse período também, além dos marinheiros, dos soldados, dessa cultura que está, esses imigrantes estão chegando e também estão tatuando ou difundindo essa cultura nas cidades brasileiras. Mas, antes dos imigrantes, os africanos vieram desde o século XVI. E os africanos vieram, acho que cerca de 5 milhões. Até agora a gente contou 5 milhões de africanos entre o século XVI e XIX. E boa parte dos povos, que são, hoje em dia, do Benin, da Nigéria, da Angola, do Congo, Moçambique, eles também tinham o que a gente chama de escarificação, mas eu também chamo de tatuagem, que são essas marcas que ficam para sempre. Vocês vão ver daqui a pouco as imagens dessas marcas que eles tinham. Outra coisa, uma coisa que foi muito forte no Brasil foi a tatuagem religiosa, que também tem um capítulo sobre isso. E era uma tradição portuguesa, era uma tradição... E, antes de ser portuguesa, europeia, e, antes de ser europeia, do Oriente Médio, quer dizer, os peregrinos que iam para Jerusalém, eles voltavam tatuados de lá. Era uma maneira de dizer que você esteve em Jerusalém. E eu acho que é por isso que a maioria dos símbolos da tatuagem são símbolos cristãos. O coração apunhalado é o coração de Maria. A cruz, os objetos do martírio de Cristo. Os portugueses tatuavam muito esses objetos do martírio. E isso foi ficando na tatuagem até hoje. Mas ela fica marginal. Você concorda que quem se tatuava não era bem visto? Você vai encontrar sempre o estigma daquele que está tatuado. Você percebe isso? Você percebeu na sua pesquisa o estigma desse brasileiro? Aliás, é só perguntar para qualquer tatuado. Até pouco tempo atrás, a polícia parava, batia ou prendia. Isso até faz até hoje. Havia uma distinção entre tatuagens artísticas e as feitas manualmente. Mas, até então, a cultura... As pessoas veiam a cultura de uma outra maneira. Não sabiam realmente o fundamento das tatuagens, de onde elas proviam. Essa cultura. Isso nós viemos trabalhando, essa imagem ali. E descobrindo que foi tirada de tribos, como a body art, os brincos. Toda essa cultura a civilização absorveu, modelando e formando novos... em forma de novos desenhos, de novas peças, moldando aquilo para uma sociedade ali. Então, as pessoas, a partir de 1980, quando a tatuagem, que era tribos realmente, que eu vivenciei isso, carecas do subúrbio, punks, metaleiros, que estavam isso no auge mesmo, que eu vim da década de 1970, com meus tios, toda aquela modificação no mundo inteiro. E ela veio com essa cultura. Mas as pessoas que não tinham conhecimento disso levavam para esse lado mesmo. A sociedade mesmo distinguia isso como marginalizado. Isso eu passei pelos dez anos que nós começamos a tatuar. A gente sentia esse preconceito realmente pela falta de conhecimento mesmo desse trabalho. Você, Silvana, como você percebeu esse lugar da tatuagem na sua pesquisa? A gente estava conversando outro dia. Quer dizer, antes de vocês, e também antes de vocês lutarem por esse reconhecimento... Eu acredito que não foi só aqui, não. No mundo inteiro. É, no mundo inteiro. É uma cultura, vamos dizer, muito difundida no Ocidente. Mas, antes de tudo isso acontecer, dos hippies, dos punks, dos metaleiros, dos motoqueiros se tatuarem e tal, essas pessoas de quem eu falo, elas eram os pobres. Vou chamar assim, simplesmente. E aqui no Brasil, a gente tem uma tradição de criminalizar pobre. Não só aqui, mas... E tem todas essas questões da escravidão, dos indígenas, e depois do racismo mesmo, e da religiosidade. Quer dizer, no candomblé, na Umbanda, você ainda faz essas tatuagens religiosas. Então, era uma das outras maneiras de descriminalizar pobre. Quer dizer, tem na cadeia? Tem. Mas ela não nasceu na cadeia. Então, como é que saía? Isso também mostra no livro. Como é que o tatuado saía no jornal? Ele saía quando morria, ou quando era assassino, ou quando roubava, ou quando... Era assim que você olha qualquer jornal, até a década de 60, só está na página policial. Mas não é porque eles eram criminosos, é porque eles eram criminalizados. E porque na cadeia era uma das culturas que também tinha na cadeia. E era esse corpo, como a Leuza falou, esse corpo vulnerável e tal. E era esse corpo que, quando a pessoa não tem nada, como diz, tem a classe trabalhadora, quem é? Quem não tem os meios de produção, não é isso? que não tem a casa, não tem a fábrica e não sei o que lá. Ela tem o corpo. Então, é nesse corpo que ela se expressa. E fora que o Brasil, as pessoas não eram alfabetizadas até meados do século XX. Então, era uma linguagem. Era uma linguagem que eu acho que depois, quando isso se torna mais pop e tal, as pessoas se fascinaram. Como elas se fascinaram pelo samba, pela capoeira, pelo funk, que ainda é criminalizado no Brasil. Isso é típico, é uma cultura típica, criminalizada, que depois vira todo mundo que quer participar. Então, eu queria que você contasse um pouco... Eu sei que é dificílimo, porque tem uma variedade de personagens. O livro é encantador. Então, tem a índia tatuada, que vai ser exposta em circo, que é o aspecto bizarro que a tatuagem também tinha, essa coisa frique do passado, ligada ao circo. Ela encontra no Brasil. E quase sempre você tinha essa informação internacional. Você não imaginava no Brasil isso acontecendo. Ela descobre tatuadora, que é uma novidade. Ninguém fala de mulheres que também tatuavam, não com estúdio, obviamente, porque era muito rudimentar a máquina no período que ela pega. Então, é aquela pergunta que não dá para escapar. Silvana, que histórias foram realmente aquelas apaixonantes de personagens que você cruzou na pesquisa? Ai, gente, é muita gente. Eu estava contando outro dia. É, eu acho que tem 250 personagens no livro. Eu fiz banco de dados de milhares. Mas eu conto, eu tentei escrever esse livro contando pequenas biografias dessas pessoas, às vezes menores, às vezes maiores. Então, você tem, por exemplo, a Beatriz. Beatriz é uma prostituta, migrante de Alagoas, que vai trabalhar no Rio como prostituta na década de 1920. Ela é uma pessoa fascinante. Eu escrevi 15 páginas sobre a Beatriz. Ou um barqueiro sueco que trabalhava na Baía de Guanabara e que tatuou uma carta e uma gaivota. Ele fala que os marinheiros, eles não escrevem cartas, eles mandam as gaivotas levarem os recados para as pessoas que eles amam. E que as gaivotas acompanham os navios. Então, quando você vê um navio chegando, entrando na Baía cheia de gaivotas, é porque elas estão trazendo notícias. Tem uma mística no mundo marítimo, tem uma linguagem deles. Tem um sujeito que lutou na Revolução de 1924, aqui em São Paulo, que foi uma revolta que morreu mais de mil pessoas. E alguns quartéis se rebelaram, era nessa época do tenentismo, que vai dar em Getúlio depois. Então, um batalhão de Santana se aquartelou no Parque da Luz, e foi lá um soldado e tatuou o batalhão no meio da guerra. Ou um outro soldado que lutou na Revolução Constitucionalista de 1932, que é feriado aqui em São Paulo, 9 de julho, ele tatuou tudo por São Paulo, numa fronteira, em Eldorado, na fronteira sul de São Paulo. Então, as histórias são incríveis. Aliás, toda a história de tatuagem é muito bonita. Tem aqui a Karina, que é tataraneta de Okinawana. Ela tem um blog, eu vi no blog dela a fotografia da avó dela, que as Okinawanas tatuavam as mãos, e elas eram discriminadas pelos japoneses, pelos brasileiros. O Brasil chegou a proibir a imigração okinawana por causa da língua e da tatuagem. Então, eu não consigo agora, porque é até meio confuso, porque é gente de todas as partes. Então, pensa mais os seus achados, enquanto o polaco diz uma coisa que é importante também, que é a questão da dor. Quem eram essas primeiras tribos quando você começa a tatuar? Porque uma coisa é assim, um pássaro, uma estrela, o outro é uma tatuagem mesmo que aquelas pessoas são aficionadas. São as tatuagens que você cria quase que uma confraria em torno do tatuador. Você valida a arte do tatuador. Que é exatamente o que você disse quando começa uma arte da tatuagem, mesmo nos estúdios. Quem eram essas pessoas? E o que a dor afastou, afasta? Ou ela é um trunfo do tatuado? Não, muito pelo contrário. Isso faz parte. É lógico que é pessoal, mas aquela vontade de você ter o trabalho em si, supera isso. É uma ardência suportável que isso, pela época, também intervém pelo seguinte fato de você ter um equipamento específico para isso. A evolução desse trabalho nesses anos veio fazendo com que o investimento e todo um know-how em cima desses equipamentos para você poder executar esses trabalhos venha amenizando isso. O que supera tudo em relação à dor mesmo é a vontade de você ter uma tatuagem e passa. Isso é só alguns minutos, algum tempo. O período da tatuagem, a maior parte, os 15 minutos primeiros são os mais tensos. Muitas vezes você espera o pior e não é aquilo que você estava esperando. Você até se prepara. A própria Adelina faz com que você senta e, com o objetivo, faz o trabalho. Mas, ao decorrer do trabalho, você já concluindo é satisfatório. Mas quem era? Você era motoqueiro, os primeiros? Meus clientes eram punk, careca do subúrbio. Era o que eu conseguia, porque não havia internet nem divulgação. Nós fazíamos um cartão imagina, não sei de São Paulo, na década de 1980, você com o cartão, fazendo tatuagem. Se bem que eu fui fazer o meu estúdio mesmo, com a ajuda do meu pai, em 1985, mais ou menos. O meu primeiro estúdio, através de uma força que ele me deu para me ajudar. eu trabalhava com ele na época e a ajuda do meu irmão também. Mas eu viajei muito. Eu viajei e morei em oito estados do Brasil, fazendo meus trabalhos artesanais, e, no final dessas viagens, a tatuagem, em busca de equipamento. com teste, cheguei a fazer tatuagens na mão, com agulhas, antes mesmo de ter esses equipamentos. E a clienteira era essa. A gente buscava com os cartões, quando eu retornei mesmo, e montei o primeiro estúdio, estabilizar mesmo, porque a coisa começou a ter mais informação, que não era só um trabalho na pele. Nós trabalhávamos com sangue, com plasma. Então, começamos a ter conhecimento disso. E, como eu queria realmente saber o que eu queria fazer nesse trabalho, nós íamos em busca disso, de aperfeiçoar, de mais informação. E, na época, o que tinha mais de problemática em relação a esse trabalho era as hepatites. que, até hoje, ela só veio se modificando e crescendo e aparecendo outras. E a própria AIDS, que era... O nome científico não era nem esse. O nome científico começou com peste rosa. E isso que era o alarmante lá. Inclusive, nos Estados Unidos, ficou um período proibido a tatuagem no estado de Nova York, devido a esse problema que teve a ver com a prolifação de hepatites. E, aqui no Brasil também, nós tínhamos medo com esses problemas por causa de que nós estávamos executando um trabalho sem ter conhecimento. Então, viemos em busca disso. E as pessoas que vinham procurar esse trabalho mesmo eram prostitutas. O marinheiro era em Santos, mas, aqui em São Paulo mesmo, meus clientes eram metaleiros, punk, careca do subúrbio. Você vê que as tribos ainda, Silvana. Queria mais que você falasse também o que... Você falou um pouco da tatuagem religiosa. na sua opinião, tem uma tatuagem brasileira? O brasileiro tem motivos que você foi percebendo em comum que unem um pouco nesse passado? Eu acho que a tatuagem religiosa desse meu período é. Do período polaco é outra coisa. Mas eu acho que... Porque o Brasil é feito de muita gente vindo de fora, e eu não trabalhei, infelizmente, a tatuagem indígena. Então, por que eu trabalhei os africanos? Porque eles estão nas cidades, e eles estão fazendo essa cultura popular nas cidades, trabalhando nas cidades. Também tem indígenas na cidade, mas, majoritariamente, são os escravizados. E eles tinham a religiosidade deles também. E os portugueses já tinham essa tatuagem religiosa, porque tatuagem também é uma coisa de fé. Você acredita tanto naquilo que você tatua. Você vai fazer o sinal da cruz, você fala, não, eu vou tatuar a cruz. E também tem esse mistério do signo de Salomão. Essa é a tatuagem que eu mais encontrei, é a que mais tem. Você vê isso até no Machado de Assis, no Alienista, tem uma pessoa tatuada com o signo de Salomão. Aquele quadro que está no MASP agora, de uma pintora, a Maria de Campos, esqueci o nome dela, ela desenhou um soldado com o signo de Salomão tatuado na mão. Então, essa é a grande tatuagem brasileira. É uma tatuagem simples. O livro é sobre tatuagem simples. Você falou de fé, mas você também me disse, quando a gente conversou um dia, sobre o afeto. Ah, sim. Queria que você falasse um pouco do afeto. Eu esqueci do amor. Bom, esqueci o nome. Eu acho que a coisa... Eu fiquei nervosa aqui. Estamos. Não, eu acho que o que as pessoas citam é nome de quem ama. Daqui a pouco vai aparecer um monte. É nome de quem ama, é nome da mãe, nome do filho. Mas esse nome de quem ama é muito forte. As iniciais, o coração com as iniciais, desse amor. Por isso que também tem a ver com marinheiros e soldados. As pessoas estão longe. Uma maneira de ter a pessoa dentro de si é tatuar. E eles falam isso. Ele tem um marinheiro que fala isso. Era um marinheiro da Córcega. Ele tinha uma namorada lá, ele teve que viajar para o Brasil. E ele tinha um retrato dela. Ele tinha um marinheiro no navio, e ele pediu para tatuar o retrato da namorada dele. Aí depois ele achou outra namorada, ele tatuou também, e ele tinha três. Tem alguns que têm doze. Tem mulheres também que têm... Isso que eu gosto das prostitutas, porque elas fazem coisas antes que todas nós mulheres. Fazem coisas que só os homens faziam. Então, tem prostitutas no livro com oito iniciais de homens também. Então, a tatuagem é amor e religião. Eu diria isso. E você, Polaco, a Letícia está me falando que a gente tem um tempo que nós vamos abrir para as perguntas de vocês. Mas queria saber do Polaco também uma coisa assim. Se você fosse fazer hoje, o que seria a old school brasileira? Você é um pioneiro dessa nova era da tatuagem. Que motivos você, se eu falasse para você, Polaco, vai ter que guardar duas coisas aí só, dois motivos, que serão bastante identificados com você, com o Brasil dos anos 80, 90? Que motivos seriam esses? Para me escolher, para mim. Que você acha que são ícones das décadas de 80 e 90? Eu, particularmente, são símbolos que eu gosto muito, são muito fortes, são as águias. As águias. As águias. Voam livres. Apesar de serem solitárias, mas é muito interessante as águias e um símbolo muito forte. Apesar de que não representam o Brasil, mas, enfim, é mais na área de pássaros mesmo. Que interessante. E, para concluir, um sonho meu, que é viajar o mundo, talvez, de quebra, em algum espacinho, eu fazia uma caravela. Apesar de que eu ainda até fiz, mas são coisas do passado e a gente acabou fazendo outras em cima. Porque era muito... Nós não tínhamos isso, não era habitual. Era muito engraçado. Nós, quando começamos, os amigos que a gente tinha em comum, que faziam os trabalhos com a gente, nós não podíamos estar parados, porque era tudo motivo de se tatuar. Então, naquela época, com tanta empolgação, fizemos tanta tranqueira no corpo, era tudo sem muita noção. Depois, através da importação, através dos acessos a livros, a informação que você começou a ter. Fala uma tranqueira, vai. Um exemplo de tranqueira dos anos 80. É maneira de dizer. É lógico que as tatuagens para aquela época, para quem via até essas tatuagens, era o máximo, porque era o acesso que as pessoas tinham. Então, para quem via isso, era diferente, porque aquilo não saía da pele. Aquilo era uma gravação, era um processo ali na pele, que isso que era legal, você gravar aquele momento especial, seja lá por amor, seja lá qual os motivos. Então, é isso que... E eu, particularmente, sou suspeito para falar, mas essa tinta contra a pele é complicada. Você nem está mal terminando aquele trabalho, você já está pensando onde você vai fazer outra tatuagem e o quê. Então, é muito interessante tudo isso. É a tatuagem multiplicada. Silvana, você quer acrescentar uma coisa, antes de abrir para o público, o importante do livro, tão cheio de novidades? Você não falou do João Câmara, que você encontrou... João Cândido. Do João Cândido, que você encontrou... Eu acho um achado histórico, o bordado. Queria só que você falasse isso antes de abrir para o público. Não, não fui eu que encontrei, eu só pus no livro. Foi o José Murilo de Carvalho, ele escreveu um artigo. É, a literatura. Da literatura, talvez faltou a gente falar o quanto a Silvana percorreu a literatura também para falar da tatuagem. Seria melhor encaixar. Olha, eu vou terminar... Ai, caiu aqui. Eu vou terminar... Lindo uma passagem do Machado de Assis. O Machado de Assis, para mim, é um oráculo da história do Brasil. Tudo o que você quer saber sobre a história do Brasil, você pode procurar no Machado de Assis, inclusive, tatuagem. Então, eu vou ler para vocês, para terminar, porque teve três fontes desse livro. Foram os jornais, foi esse acervo do Museu Penitenciário Paulista, que tem quase metade de pessoas que não se tatuaram na cadeia, e a literatura. No livro tem Mário de Andrade, Pedro Nava, Machado de Assis, Plínio Marcos, uma série de pessoas. E eu vou terminar, já que a gente falou de amor, o que o Machado de Assis falou sobre tatuagem em 1895. O que me atraiu nesse crime foi a força do amor. Não por ser o motivo da discórdia e do ato. Há muito quem mata e morra por mulheres. Mas por apresentar na pessoa de Manuel de Souza, o suposto assassino, um modelo particular de paixões contrárias e múltiplas. Só explicando, ele leu uma notícia policial sobre esse crime e resolveu escrever uma crônica no domingo. Houve um crime na rua do Resende, no Rio, e essa pessoa, o suspeito, era tatuado. E saíram todas as tatuagens dele no jornal de escritas. Foram as tatuagens do corpo do homem que me deslumbraram. As tatuagens são todas ou quase todas amorosas. Braços e peitos estão marcados de nomes de mulheres e de símbolos de amor. Lá estão as iniciais de uma exaura Maria da Conceição, as de Sara Exaltina dos Santos, as de Maria da Silva Fidalga, as de Joaquina Rosa da Conceição. Lá estão as figuras de um homem, de uma mulher em coloque amoroso. Lá estão dois corações, um atravessado por uma seta, outro por dois punhais em cruz. Quando os médicos examinaram este homem, fizeram-no com Lombroso na mão e acharam nele os sinais que o cérebro italiano dá para se conhecer um criminoso nato. Daí a vemente exposição de ser ele o assassino de João Ferreira. Eu, para completar o juízo científico, mandaria ao mestre Lombroso cópias das tatuagens, pedindo-lhe que dissesse se um homem tão dado a amores que os escrevia em si mesmo pode ser verdadeiramente assassino. Ela me perguntou do João Cândido, o João Cândido é um marinheiro que foi um dos líderes da revolta dos marinheiros de 1910. Até 1910, na marinha do Brasil, tinha chibata, tinha castigo por chicotada. E ele foi um desses líderes. E ele foi preso. E, na cadeia, ele bordou um coração sangrando e as mãos se cumprimentando e uma andorinha com a palavra amor voando, que são símbolos da tatuagem e feitas de agulha. E a tatuagem, nessa época, era feita com agulha. Então, eu botei no livro isso. O João Cândido é um herói brasileiro e, depois dessa revolta, acabou a chibata no Brasil. Então, é por isso que é importante essas pessoas. Essas pessoas estão todas no livro. É um livro... No caso, o João Cândido é conhecido, mas a maioria das pessoas, 99% das pessoas do livro, são pessoas comuns. E é um livro de história do Brasil, nesse sentido, de história das pessoas. E eu pego as tatuagens como uma maneira de contar sobre a vida delas. E o João Cândido foi uma exceção, que não era tatuagem, mas eram bordados, que estão guardados no Museu de Juiz de Fora. Obrigada. Eu queria saber mesmo. Renata, você pode vir aqui fazer a pergunta? Então, eu vou estar tremendo, porque você é tímida. Então, vocês estavam falando da relação da tatuagem com a dor. E eu estou começando uma pesquisa agora, porque na última tatuagem que eu fiz, que foi as minhas costas e a minha parte da frente quase que inteira, com o tatuador que está aqui, inclusive, eu percebi o quanto eu não conseguia pensar e o quanto aquilo era um processo meditativo, de certa forma. E, no final da sessão, eu tatuo com ele há cinco anos e ele até comentou para a Renata que a tatuagem é um tipo de terapia. E eu estou querendo fazer um link entre isso, até onde as pessoas que fazem muitas tatuagens, nesse sentido que você falou, de que passa a ser arte, não é uma forma de você entrar em intimidade com a dor. E o que vocês acham disso? Dessa relação com a dor, com se entender. Porque as pessoas têm a impressão de que tatuagem é uma questão de exibicionismo, só de rebeldia. Mas eu não sei se hoje, na sociedade moderna, não é muito mais uma questão interna e quase que terapêutica de processos de cura e de várias formas. Não só processos de cura psicológicos, igual pessoas que se cortam. Você não consegue explicar um sentimento porque não é tendível, não é real. A partir do momento que você se corta, aquilo fica real. E a tatuagem é a mesma coisa. Então, isso é basicamente o que vocês acham disso. Eu achei esse depoimento muito bom. Eu não saberia. Eu acho que tatuagem quer dizer muita coisa. Eu não acho que é exibicionismo, que é só. É moda também, é exibicionismo também. Mas eu acho que diz muito das pessoas. Eu pergunto muito sobre as tatuagens das pessoas. Todo mundo gosta de falar sobre a tatuagem, conta uma história da vida, conta não sei o quê. Eu acho isso. Eu acho que o que você falou tem tudo a ver. Acho que é um documento do que você falou hoje. Eu acho que ele pode falar melhor que eu. Você me faz lembrar uma pessoa que hoje era um cliente e veio hoje a fazer tatuagem. Hoje é um tatuador. E foi muito engraçado, porque eu não consigo esquecer. Também nem daria. Ele marcou uma sessão comigo. Ele era meio mestiço, oriental, todo cheio de cultura asiática. E selecionamos o desenho. Ele ia fazer uma arranha no peito. E fizemos toda a preparação. Quando nós fomos começar a sessão, ele simplesmente pediu um minuto. Ele fez... Cruzou as pernas na cadeira. Ele respirou fundo, como se estivessem querendo entrar em trânsito para poder começar o trabalho. E aí pediu para mim começar o trabalho. Como a cadeira era meio inclinada, ele continuou com a posição das pernas em cima da cadeira, cruzadas. Totalmente zen. E bacana, porque a gente se sente confortável com a pessoa convicta que quer fazer a tatuagem. Eu fiz os primeiros traços no peito. Praticamente assim, dois, três traços. Aí ele pediu para mim, pôs a mão assim, pediu para me parar. E pediu um momento. Aí eu falei, tudo bem. É, mas eu posso descer um pouquinho? Eu falei, pode, não estou entendendo. Aí ele se retirou, pôs o sapato e tal, se retirou, mas foi rápido, porque eu trabalho num prédio, que na época eram quatro andares, já tinha um bar do lado. Então, ele voltou com uma garrafa de vodka e, se você me permite, eu preciso dar um trago, porque é insuportável isso. Eu ria muito. Eu ria muito. Até a gente começar, e se contraiu tudo. Fez o trabalho, mas ele teve que dar um trago, era uma vodka daquela garrafinha, pôs ela do lado ali, teve que dar um trago ali para começar a tatuagem, até fez a tatuagem. Então, assim, tem muito sentido isso. Se você consegue ter conhecimento do seu corpo em relação à dor, em relação a isso, sim, realmente, algumas pessoas levam isso como terapia. Agora, é um privilégio. O mais difícil de tudo isso é você fazer peças grandes. Uma coisa é você fazer um trabalho pequeno, que você quer fazer um nome. Não dá nem tempo. Você fala, poxa, mas já acabou. E tanta adrenalina supera tudo isso. O mais difícil é o trabalho que você tem, eu não vi, mas acredito que seja grande, porque são várias sessões, são vários lugares que você não consegue dizer nem aquela... O que você está sentindo? Uns são mais fortes, outros mais fracos, outros... A própria mente, quando você traça um trabalho, a própria pele já absolve aquilo, existe uma substância no organismo que te dá uma amenizada nessa suposta dor, e aí você dá continuidade nisso. Mas é lógico que, para algumas pessoas, é assim. Para outras, eles não conseguem ter esse controle. Então, é um privilégio você conseguir fazer... Acredito que não seja só a tatuagem, que você consegue conciliar isso aí, para poder... É bom para o tatuador, porque é importante. Agora vamos ver a Débora. Vamos chamar a Débora. Desculpe interromper você, se tem... Sem problema. Termina aí, vou pular. Obrigada. Está bom, está certo. Débora. Boa noite. Parabéns pelo lançamento. Eu queria fazer uma pergunta para o Polar, com a satisfação de te conhecer. Eu sou uma pessoa tatuada e pesquiso tatuagem também. E eu queria saber a sua opinião. Você, que é um cara das antigas mesmo, dos precursores na tatuagem do Brasil, como você vê a cena atualmente? Tem umas coisas que eu, que nem sou tão das antigas, acho meio estranho, que é o pessoal começar a tatuar por pescoço, rosto, mão, que isso não é muito... Não era bem assim até nos anos 90, que a gente fazia uma tatuagem mais escondida e tal, e, como não tinha mais espaço, começava a vazar para áreas mais visíveis, acho que até por causa do preconceito. E, a respeito do preconceito, eu queria saber também como você pensa isso hoje em dia, que eu já fui seguida dentro de loja várias vezes, eu já estou até acostumada, às vezes dou uns dribles no segurança, só assim de zoeira, porque acho que todo mundo que é um pouquinho tatuado a mais, ainda sente um pouco disso. Você é saudosista, na época em que ainda não tinham mexido tanto nas suas gavetas, não tinha ficado tão popular, que todo mundo hoje em dia praticamente tem uma tatuagem também? Na verdade, são três perguntas. Vou tentar resolver, sem responder para você. Ela vai fazer e vai emendar. guarda perguntas sobre a popularização da tatuagem e das áreas do corpo. Boa noite. Boa noite a todos, Silvana. É um prazer estar aqui com vocês, polaco também. A minha pergunta é muito básica. Vocês têm tatuagem? Eu vou responder que é rápido. Eu não tenho, mas ali eu não tenho. Então, eu sou tatuadora, sou amiga do polaco há muitos anos também. Você acaba de ganhar uma tatuagem. Está bom? Se com isso tudo o que você fez, você não se animou, a gente vai te animar. Obrigada pelo trabalho, Silvana. Você ganhou uma tatuagem. Vai lá, polaco. Então, é um processo, faz parte da evolução. Nós estamos retomando um clube que é justamente para a gente começar a poder ajudar essa nova geração. está tendo um conflito entre a cultura antiga e a nova. E as pessoas começam a questionar muito isso. A molecada é desse jeito. Não é. Eles estão... A escola deles é o Google. Eles procuram muitas coisas que estão na internet e, através delas, e, através delas, até cursos. E é uma loucura isso, porque a tatuagem é uma longa trajetória. Por mais que você seja ótimo, você sempre está aprendendo como o desenho, como a arte. Enfim, mas é a maneira deles serem rebeldes. É a maneira que eles veem... É engraçado isso. Hoje, você não distingue tatuador de tatuado. Todos estão muito tatuados. Isso é legal, que é comum. Nós tínhamos, em 2010, nessa época, numa praia, dez pessoas que você contava, oito delas não tinham tatuagem. Hoje, e tinham duas. Hoje, dez pessoas, generalizando, você vê oito tatuadas e você... Então, assim, é uma evolução. Popularizou. Hoje, o acesso a tudo isso, toda essa informação, o acesso a esses equipamentos que evoluem, faz você, esses artistas, crescerem bastante. A própria cultura que nós passamos do estudo para ser um tatuador, nessa última década, uma das profissões mais procuradas é a tatuagem. Então, assim, através do clube, nós interagimos, porque, assim, apontar é fácil, falar o que está acontecendo, mas não se impor, não procurar ajudar, não participar disso, porque é um legado. Isso é um futuro. Então, se nós queremos ver as coisas legais, vamos interagir. E é o que está acontecendo com a intenção do clube, retomando o clube, Tatu Clube Brasil, para a gente poder criar um costume de ética, respeito, e a visão que a gente tem da tatuagem, que é isso que não pode se perder. E, às vezes, não é nem de má fé, sem conhecimento mesmo, falta de alguém chegar e mostrar que você pode chegar onde está, mas de uma maneira mais, de uma outra maneira. Aí, eu resolvi, alimentei essa ideia, porque a tatuagem começa assim, primeiro você tem que ter um tema, o lugar, a vontade, tudo isso que incentiva mesmo. Até o desenho, e já quem ia fazer, já estava tudo certinho. Aí, falei, vou conversar em casa, porque é assim, não dá para você chegar do dia para a noite ou com uma tatuagem no rosto. Isso eu fiz com a minha mãe, com 17 anos, ela quase desmaiou, quando eu cheguei, com uma fênix do braço todinho, e eu tinha comentado uns dias anteriores, vou fazer uma tatu, mas ela não sabia a dimensão, comecei com uma pequenininha, ela não sabia a dimensão dessa tatuagem. Nossa, ela passou mal. Enfim, aí resolvi falar com a família, o primeiro a deserdar foi o filho. Se você fizer uma tatuagem dessa no rosto, eu não quero mais morar aqui. Inverteu, inverteu, e aí a esposa também foi recusada. Quer dizer, meu sonho ficou, adiado. Adiado. Gente, eu estou fazendo o papel, o pior papel aqui da história da tatuagem no Brasil, que é cortar a fala. Então, assim, eu quero passar para a Silvana, agradecer as pessoas e dar o toque de qual é o próximo passo agora. Gente, eu queria agradecer a vocês, a Leuza, o Polaco. Eu achei muito importante o Polaco estar aqui, porque eu sou do mundo dos papéis e dos livros. Eu não tenho nem tatuagem, mas eu sei entrar no arquivo, eu sei ler um documento de outra época e tal, e falar contigo foi muito bom, porque você traz esse sentimento e depois o mundo está tatuado e a gente pergunta, mas como? Ninguém está entendendo o que aconteceu, de repente, nos últimos 10, 20 anos, todo mundo se tatuou, antes era 2 para 8, virou 8 para 2. Então, eu acho que entender isso é muito importante. Para entender o mundo, hoje, a gente tem que entender o que é tatuagem. E você pergunta para qualquer pessoa o que é a sua tatuagem, ela vai te contar uma história interessante. Então, obrigada por ter vindo. Obrigado a vocês também. Obrigada pelas perguntas. Valeu, gente. Ah, eu vou assinar o livro lá. Lá fora. Obrigada.